Rolou essa semana a coletiva de imprensa pro evento da PFL do dia 19 de outubro, em Riad, Arábia Saudita. Esse vai ser o segundo pay-per-view da franquia comercializado nos Estados Unidos, então naturalmente os caras vão levar o que tem de melhor. Na luta principal, a estreia de Francis Engano, a maior contratação de qualquer evento que não seja o UFC. Ou seja, depois de se aventurar no boxe, ele volta pra onde era rei. Porque na última luta do Engano no MMA, ele defendeu o cinturão peso pesado do UFC e o posto de homem mais temido do mundo contra Serio Gani. Seu adversário é o gigante brasileiro de 2 metros e 3 de altura, Renan Problema, atual campeão da PFL, que em fevereiro precisou de apenas 20 segundos pra enterrar o pobre do Ryan Bader. Também teremos Chris Borg, campeã peso pena do Bellator, contra Larissa Pacheco, atual bicampeã de GPs na PFL. Esportivamente falando, é a luta feminina mais importante a se fazer no momento. Os prodígios AJ McEe e Aaron Pico também foram convocados, e com exceção do Cedric Dombay e uma eventual estreia do Jake Paul no MMA, isso é o que a PFL tem de mais chamativo. Mas vamos lá, a treta foi a seguinte. Francis Engano, claro, é o protagonista do evento, e o seu retorno ao MMA é a principal história. Não só depois da experiência no boxe, que pra mim foi super positiva, porque o cara fez dezenas de milhões de dólares e enfrentou dois dos três melhores do planeta e ainda criou muita dificuldade pra pelo menos um deles, mas principalmente depois da tragédia pessoal, que foi a morte do filho Kobe, de apenas 15 meses. Francis praticamente nem tem falado sobre o esporte. A perda brutal domina todas as suas falas. Ele, inclusive, ia se aposentar, mas decidiu lutar pela memória do filho. Até chorou dizendo isso. Aí logo no início dessa coletiva de imprensa, seu adversário Renan Problema soltou uma frase infeliz. Escute. Ah, o Francis é um cara que, passando por um ano difícil aí, mais difícil ainda é o que ele tem pela frente. Ele sabe que ele tem um grande problema e vai ser muito difícil de resolver. Direto e reto, se a intenção do Renan foi envolver a morte do filho do cara na promoção da luta, dizendo isso, que dentro do Cage a sensação será pior, essa seria simplesmente a frase mais insensível e detestável que já ouvi em quase 20 anos acompanhando o esporte. Nem as deploráveis citações de Kobe Covington e Conor McGregor às mortes dos pais de Leon Edwards e Habib Nurmagomedov se equiparam. Porque nessa vida nada é pior do que a morte da inocência, a perda de um filho, um bebê. E a frase do Renan leva parte do público a entender isso, abre aspas. Ele tem passado por um ano difícil, mas mais difícil ainda é o que ele tem pela frente. Porque as palavras esporte, lutas, não estão no meio. E qual foi, de longe, a maior dificuldade que engano passou no ano? Detalhe, a derrota pro Tyson Fury não foi em 2024, foi em outubro de 2023, não foi esse ano. A frase causou tanto impacto nos Estados Unidos que tanto o público quanto a imprensa pensaram. Ele não pode ter dito isso, a culpa é do tradutor. Essa versão por lá ganhou corpo porque Gilberto Durinho comentou lá no post que ele não disse exatamente aquilo, foi meio que tirado de contexto pelo tradutor. Mas ele disse, o tradutor converteu certo. Durinho depois até pediu desculpa porque a culpa tava caindo na cabeça do pobre profissional. Aí começou o movimento de todo mundo que conhece o Renan pessoalmente botar a cara pra defendê-lo. Eles tinham certeza que se tratou de um erro de comunicação. O cara não tem perfil, não é capaz de ser tão inescrupuloso. Finalmente, o próprio Renan, primeiro no Twitter, disse, abre aspas, Depois, em entrevista ao Combate.com, expandiu, abre aspas, Minha intenção foi falar do ano ruim dele como atleta, que vem de derrotas pro Fury e pro Joshua, e tá dois anos parado do MMA. Ele não vem de uma fase tão boa como atleta. Jamais entraria numa situação tão delicada quanto a perda do Kobe, o filho dele. Jamais desceria tão baixo pra promover uma luta. Dizer que uma luta seria mais difícil do que o sentimento que ele tem pelo filho dele. Beleza? Esclarecido. Renan sempre foi um cara respeitoso, não tem por que duvidar. Achar que ele tá se justificando só por causa da repercussão negativa. Pra quem tá na dúvida, a maior prova disso, de que ele não falou por mal, é que o próprio Francis não esboçou qualquer reação. Ele tem ótima relação com o adversário nos bastidores, e captou já ali no momento a intenção do que foi dito. Ainda assim, esse momento é pedagógico, dá pra aprender legal com ele. Na mesma entrevista ao Combate, Renan também disse, abre aspas, Eu fui mal interpretado, mal compreendido por algumas pessoas que gostam de causar. Aí eu discordo. Não foi só a gente que gosta de causar, nem aqueles que já têm uma má vontade com ele desde o episódio com o Verdun, que entenderam negativamente. A fala foi ruim, ficou dúbio. Quem conhece sabe que se trata de um rapaz bacana, é uma minoria ínfima. E só eles vão ter a boa vontade de tentar entender o que você quis dizer. O resto vai se apegar ao que você disse. Então, foi um erro de comunicação seu. Ah, Renato, mas o Renan não é comunicador, é lutador. Discordo também. Ele tava ali sentado com o microfone na frente, não tava socando nem chutando. O trabalho era informar, passar mensagem. E numa dessas, envolvendo um caso tão triste, cria-se resistência, aversão, porque a maior parte do público vai tomar a ciência da teta, não da correção posterior. Tipo, o gatilho foi apertado, o dano foi causado. No final das contas, momentos como esse definem base de fãs, audiência, contratos, patrocínios, etc, etc. Eu vou repetir aqui pra sempre. É primordial o lutador moderno se preparar melhor pro jogo da comunicação. Não dá pra negligenciar um ponto que hoje é muito importante. Porque na era das redes sociais, muitas vezes um momento como esse viraliza até mais do que a própria arte, do que é mostrado dentro do cage. Ensaiar duas ou três frases, ser claro pra evitar um caso delicado e ainda assim promover a luta, já evitaria tudo isso. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que você achou da fala do Renan Problema? Também considerou um erro de comunicação problemático, evitável, como acabei de citar? Ou não? Achou que ficou claro que não teve nada disso, que eu tô criando o caso? Quero saber sua opinião, né? Porque cada um tem um julgamento diferente, cada cabeça uma sentença. Eu, quando assisti, fiquei, caraca, será que ele disse isso mesmo? Mesmo sabendo que o cara é de boa, eu falei, que isso? Como é que ele meteu essa? Então, assim, eu tô passando pra vocês aqui a minha primeira reação, mas outras pessoas podem ter entendido diferente. Comenta aqui, deixa o like, por favor, pra ajudar o nosso vídeo a circular pelo YouTube. Não perde a última resenha do canal, que foi o verdadeiro motivo pelo qual o UFC anunciou Poitam vs. Khalil Hontri. Eu acho que eu descobri. E se você vai fazer uma fezinha no Fight Night de hoje, tem promoção pra dobrar as odds na luta do Caio Borralho. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e também lá nos stories do Instagram do Sexto Round. Eu vou explicar passo a passo do que você precisa fazer. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado.